Agora meio dia 35, sol a pino em Cascavel, 34 graus a temperatura e nós já falamos sobre vacinação na edição de hoje, mas acabamos de receber uma entrevista dos secretários de Estado de Saúde, Beto Preto, sobre a possibilidade de vacinação de adolescentes de 12 a 17 anos no Paraná e aplicação também da terceira dose em outros públicos. O Estado fez um pedido relacionado à imunização destes públicos para o governo federal. Nós possamos utilizar esta sobra de doses que eventualmente possa acontecer para iniciar a vacinação dos adolescentes com comorbidades, com deficiência permanente, as gestantes, os indígenas e os privados de liberdade, que é um quantitativo menor. E para com isso já começar essa vacinação dos adolescentes do Paraná. Nós estamos enfrentando um pequeno aumento do número de casos em alguns locais, mesmo sem ainda ter uma reversão disso para a utilização de leitos hospitalares, por isso necessidade de continuar o trabalho. Não podemos afrouxar as regras pessoais nesse momento. Podemos até ter uma flexibilização, mas temos que nos manter todos atentos ao uso de máscaras, álcool em gel, tudo aquilo que a gente vem falando há um ano e meio. E a Prefeitura de Foz do Iguaçu abriu o credenciamento para a contratação de cooperativas de materiais recicláveis. Vinícius Machado tem os detalhes. As cooperativas interessadas em fazer parte desse processo seletivo podem começar a enviar as documentações para o setor de licitação da Prefeitura já a partir dessa terça-feira, dia 21 de setembro. Esse setor fica na lateral do prédio da Prefeitura, bem em frente à Fundação Cultural. Para poder participar, essas cooperativas precisam ser aqui de Foz do Iguaçu e também devem ser compostas exclusivamente por famílias de baixa renda, que são pessoas físicas. Ao todo, o município pretende investir em um ano R$ 3,5 milhões e todos os materiais destinados para essas cooperativas são recolhidos do lixo doméstico reciclável das residências da cidade, que aceitaram fazer parte do processo da coleta seletiva. Todos os detalhes e o edital para poder fazer parte desse processo também estão disponíveis no site da Prefeitura, que é o pmfi.pr.gov.br. De Foz do Iguaçu, Vinícius Machado. Obrigado, Vinícius. Tenho uma boa tarde. Seguindo com as atividades em alusão ao Dia da Árvore em Cascavel, hoje pela manhã foram plantadas cerejeiras do bairro São Cristóvão. Rogério Antunes. O plantio das cerejeiras ocorreu bem próximo da Associação Cultural Esportiva dos Japoneses aqui de Cascavel, na Avenida Piquiri. O plantio já aconteceu e essa árvore foi escolhida justamente porque faz parte da cultura japonesa. Dia da Árvore é para nós, ambientalistas em construção, uma das datas mais especiais, porque a árvore é uma ferramenta fantástica de educação ambiental. E quando a gente pensa em meio ambiente, nós temos que pensar a longo e a médio prazo. E nesse sentido, o plantio das cerejeiras aqui na Avenida Piquiri, em parceria com a SEC, que é a Associação Japonesa de Cascavel, tem a intenção de fazer com que esse espaço seja realmente cuidado e zelado a médio e longo prazo. É uma árvore símbolo do Japão, que como aqui no Brasil temos símbolo IP, né? Então, lá no Japão é esse símbolo. De Cascavel, Rogério Antunes. E os nossos telespectadores entraram em contato aqui pelo 4599170028 com dúvidas em relação à forma correta de plantar uma árvore. Pessoal de casa, atenção, porque tem regras, viu? O diretor da Secretaria de Meio Ambiente também falou sobre esse assunto. O plantio de árvores nas vias públicas, nas calçadas, é de responsabilidade da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Todo cidadão que quiser uma árvore em frente à sua casa, na calçada de sua casa, precisa solicitar o plantio para a Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Esse processo pode ser feito através do telefone 322366635 e uma equipe da Secretaria de Meio Ambiente vai até o local e faz o plantio da maneira adequada. Por quê? Dentro do Plano Municipal de Arborização existem regras que precisam ser respeitadas. Entre elas, o tamanho ideal para a cova, a altura da árvore, que não pode ser menor do que 1,80m no primeiro vértice e as espécies adequadas para cada uma das situações. Como, por exemplo, nos espaços onde passa rede de alta tensão, de baixa tensão, iluminação pública, cada espaço desse tem uma árvore adequada. Por essa razão, quem faz o plantio é a Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Bem, já já tem a Thaís Equiziel com as últimas do Tarobai Esporte. Hidrate-se bem, aproveite bem seu dia. Até amanhã, boa semana. Uma excelente tarde ensolarada para vocês e até amanhã.